Eu me sinto que foi a culpa de um experimento víral secreto conduzido pela Universidade Internacional de Pharmacêutica. Olá, rapaziada. Beleza? Tô aqui, meu primo, jogando aqui. Ele vai jogar numa versão do ídolo. Joga aqui, por favor. Mostra aí pra galera. Só vai jogar na mão. Só na mão, só. Não tem outro jeito de jogar. Calma, te explicar. Calma, não vai pra frente, não, caramba. Calma aí, olha só. A mira é esse aqui, ó. Você tem que tá a mão muito pesada. Não, não corre, não fala, não. Pra não liberar, vai pro carro. Ó. Aqui você mira, ó. Fica parado, mano. Fica parado. Só entende o primeiro controle, ó. Solta a faca. Aqui tu usa o gatilho da arma. Pra tirar é o ar. Entendi. E aqui você se mexe. Aqui bota a faca. Aqui você corre, bota a faca nesse e bate com esse aqui. Esse aqui é o que eu uso. Eu vou bater. Eu tiro e tal. É, vai. Iniciando a EHA. Agora é valendo, vai. Vai recarregar não tem hora. Vai recarregar? Ah, não sei. Tem ali. Você tem que ter a mão leve. Manter a mão sempre... Não, essa não precisa não. Essa aqui tu pode deixar macho. Essa é a mira. Aham. Calma, tu tá muito nervoso. Tipo, centraliza, assim, ó. Cadê o mapa? Tua mira tá aqui, cara, ó. Tem que ir lá naquela casa lá. Tem que ir lá naquela casa lá. Pera, meu primo não sabe jogar Resident Evil 4 no Wii não, cara. Jogou no Play 2 há 500 anos atrás. Tô treinando o controle, cara. O controle é muito complexo, muito difícil, isso dá uma dificuldade nova no jogo. O meu braço está aparecendo. Está bonito. Ah, me desculpe. Me desculpe, senhor. Está muito estranho, não é? Está muito calminho o cara, não é? Que caralho estará a ver aqui? Larga-te, cabrón. Estava perguntando se você poderia reconhecer uma garota nesta foto. Que caralho está sabendo aqui? Larga-te, cabrón. Desculpe por me desculpe. Agora, é agora. Esse não precisa ficar alto não, só esse aqui que é a mira. Está ali um picadinho, olha lá. Esse é o freeze. É do Ush na mão. Vai, vai, vai. Puta a mira. Carma dele. Pede a faca agora. Boa. Vai, vai, vai. Mira agora. Show, matou. É, o primeiro, o primeiro que não matou. Tem que treinar, mas tem que treinar. É insensível, né? É muito insensível, né? Tem muita pressão. Mas o certo é usar na arma. O fuzil também, tá? O certo é no fuzil, que no fuzil já fica, entendeu? O fuzil já fica, entendeu? O fuzil já fica, entendeu? Depois eu boto no fuzil para tu jogar. É que o fuzil precisa de mais espaço, porque ele é grande. É o tamanho do aréptico normal, viu? Sob o fuzil já fica, tem que levar o teto, pra gente eletra. Meio não escolha só o que a gente vai neutralizar. Aperta aqui ó. Aqui é um mais ou o que você eletra aqui ó. Ó, 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 o A é esse aqui ó. Sempre que não aparecer um botão, tu olha no controle, viu? Tá tudo, tá tudo, ó. Tem que subir a escada. essa escada aqui ó não, não, não não, 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 não vai gravar não, não, não vai gravar não, 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 não a escada aí não, não, não o que é isso? que som a mira tá abaixo ela costuma andar com a mira alta não, não, tem que pular a janela a mira tá lá mano a mira tá lá mano que sensível mas cadê a mira? tu tá mirando porra cara não precisa você jogar com tanto vaga não baixa aí cara que sensível ó, ó tu tá safudando na pola televisão rr rr que tá na bola da vida é tu não sou não cara rr mira, mira tira cara não porra, jogue essa coa, usa mira usa aqui o sangue cara, é que você tá assustado ó aqui você matou um revolver não, eu não tô assustando o controle não tá respondendo o que eu tô fazendo tá respondendo vai mais pra trás um pouco você tá muito tipo assim, o senhor só tá aqui você tá apontando pra TV pô, agora fica normal ó você tem que botar a distância certa pô, tu acho que tá muito em cima já é, é pô vem agora tira rr 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 corre pra longe mano corre pra longe corre pra longe sai do meio 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 vai falar mano quem sabe matou só perdeu ó quarta cena quarta cena quarta cena cara cara agora sim ó não, é que você ficou assustado cara ó é não cara, é que na calmaria você vai tranquilo quando aparece te sofrer aí tu começa a ficar assustado mais tá ligado tá ligado O estado é grande que a gente jogou, quase que esse jogo aí. Tinha que voltar, você lembra? Então, cara. Cara, você tem que acostumar a ficar com a mão assim, ó. Para você sempre estar com a tua mão treinada. Se você ficar com a mão baixa e precisar, vai mexer na hora aí, e isso? Não serve para ser tirador de litro, não, mano. Não, não mata. Mata, claro que mata. Ficou vermelho a tira. Ficou vermelho a tira, filho. Nada com o bicho. Será que ele engoliu na barriga dele? Sei lá. Tem que ver como é que recarrega. Porra, mano. Na moral, tá vendo que eu não tô atendendo? Cheio o saco de outro, porra. Não, só atirar que vai recargar automático, ó. Só atirar. Não precisa combinar, cara. Não precisa combinar, cara. É só atirar normal que o... Mira, mira agora. Mira, carma. Ó. Aperta uma vez o tiro. Isso é telefone, né? Vou te ligar aqui, porra. Viu que não atendeu, ele tem... Porra, né, mano? Calma, calma. Vai, calma. A granada ali. Não, isso aí é armadilha. Volta, volta, volta. Cara, tu solta o cachorro lá, ó. Solta o cachorro. Solta o cachorro. Não, tu vai encostar na porra da armadilha. Solta, volta lá. Volta, volta. Vou tirar aqui que você viu o zumbi aqui. Não, sai de perto. Vai estirar o bagulho do teu lado. Serão. Tem que voltar pra soltar o cachorro lá, ó. Lá, ó. Lá, isso. O cachorro vai estar dizendo aqui, não? Vai. Não, o cachorro é teu amigo. Vai lá, ó. Um forasteiro! Porra, mano. Não falei pra tu ir pai, não, mané. Volta. Sai voltando. Sai voltando. Vai lá, vai lá. Cara, eu quero treinar. Vamos ver, cara. Mete no joelho. Mete no joelho. Atira no joelho. Ô, headshot, logo. Headshot. Vai lá, volta lá pra o cachorro, solta o cachorro. Solta o cachorro. Acabar com o meu treino? Porra do cachorro, não é? Aí o cachorro aí, solta o cachorro. Isso. É lobo? Pode ver se o lobo não pro cachorro. É uma vaca? É um cachorro, pô. Não interessa que esse é lobo não, é cachorro. Ó, Deus, eu acho que foi errado. Entendeu? Tipo assim, vai mais pra trás um pouco. Vai mais pra trás um pouco. Acho que o sensor tem que ficar mais... Não, o sensor tá no casseto, cara. É que você estica teu braço demais, mano. Você fica só... Eu fico só assim, tranquilinho, ó. Ó, ó, pelo melhor. Tu acha que eu vou melhor? Lógico. Ficar pertinho de tu, pra ficar bonito. Ó. Quando vai assim, o sensor perde o porro, ó. Entendi. Ó, aqui, ó. É, mas o sensor só aparece melhor quando você mira. Pega aí com o ar. Show. Aí. Vai simbora. Não, aí tu tá voltando, não? Ou não? Ah, tem bagulho dentro daquela casa lá, mano. Tem munição dentro da casa. Mas usa a faca pra não gastar munição, entendeu? Aqui, aqui, aqui. Aqui é a casa, caralho. Usa a faca. O botão tá aqui. Então tá muito estressa, tá muito nervo. Tá apertando com muita força o botão, mano. Não é minha, né, filho? Não precisa usar. Pra usar? Usar. Lógico. Sai embaixo, né? Tá bom. Aí. É treinado, viu? É, treinar é... Diferente, né? Não tem mais nada aqui, não? Não. Eu acho que tem um bagulho na parede aqui, hein? Aqui, ó. Ah, é pra salvar o jogo. Dá uma salvada aí, pô. Tá salvando. Vai continuar o jogo? Então, pô, já fica contando a jogada. Tô ok. Um forasteiro! o a empada de atletas e a minha minha filha minha avó em cima votaram aí que se levanta a camisa que eu vou ter que lembrar o seu e você vê isso vai no chão o que dá para não gostar a gente pode caralho agora em por favor não tinha nem a base dessa madrinha para 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 olha tem um cara aqui dentro olha lá em baixo olha lá em baixo olha se tu é bom mesmo na mira olha a mão firme prende a respiração para poder atirar não eu matei daí acertou 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 de novo vem deixa ele vir deixa ele colar a marcha depois vou botar o fuzil o fuzil tá ligado vai só não é a fuzil tem até uma fuzil parece que a fuzil é olha o fuzil a fuzil que faz não a fuzil é Vamos lá. O certo é colocar no fuzil, né? Né? Aqui. Depois eu... Depois eu monto o fuzil. Pra tu jogar no fuzil. Porque no fuzil, tu já fica como? Plantado, tá ligado? É mais fácil de jogar no fuzil. Depois eu monto o fuzil depois. Fuzil de Ui é foda. Só assim, ó. Ó como é que funciona o fuzil do Ii, ó. Entendeu? Então tu vai aqui, ó. O movimento aqui é tira aqui. O fuzil é melhor, entendeu? Ó, calma. Na cabeça. Calma, ó. Bota o vindo pra lá. Isso. Passa, passa. Quando tu tiver bom, tu jamais acertar no joelho e passar a fata, entendeu? Mas aí no início é foda pra pegar o jeito. Deixa eu usar pistola, né? E passa a fata. O fuzil que já fica assim, ó. Não precisa ficar com a mão assim. O próprio fuzil já... Vinha. Tá ligado? Só põe aqui no pulso e já é, filho, ó. O jogo... Bom, ó. Eu vou jogar um... Vou botar um jogo de caça pra não jogar. Caça-ulso, caça-viado. Pode falar caça-viado no YouTube não, né, mano? O viado é um animal, ué. É? Tem de mal hoje em dia? Não pode falar nada? O cara vai caçar a velha nem vai falar que ele vai matar alguém. Falar servo, né? É, tem que falar servo. É foda, mano. Foda. Você vai achar que... Tá falando de mim. Sempre o cara fala assim, tá falando de mim, tá ligado? Isso é o que? Só do binóculo, né? Só do binóculo. Só do tipo, tá observando o que tá acontecendo na... No vilarejo, tá ligado? Vai uma laranquia. Mano, a dificuldade desse jogo fica muito superior a qualquer outro jogo. Porque você tá usando a mão, porra. Pra tudo. Traz uma realidade maior. Agarra, eu. Fudeu. Olha o que. Vai dar bem, porque não, porra. Fica colado lá, mano. Isso não é o que eu tô começando a fazer. Só corre pra lá. Corre. Não dá distância dele, gente. Não dá distância. Controlar, que tem que usar as duas mãos. Correndo. Ah, tem munição no chão. Vermelho, ó. Passa correndo no meio dele, assim, ó. Passa correndo pra ver, pertinho no ar, pra pegar os itens. Passa correndo, pertinho no ar. Só passar correndo. Passa correndo, mané. Não, não volta não, não passa. Não vai aí, relaxa, acabou com a bala. Passa correndo, passa correndo. Só passar correndo. Só passa correndo. Pertinho no ar, pode pegar o item. Show. Dá pra carregar. Mais item lá. Não dá nada, não dá nada. Tu tem que mirar, vai perder o boneco e atirar e ir até carregar o automático. O ovejo sai. Corredor. Então, tu tem que mirar como se você tirar o boneco e vai carregar o automático. Vai subir. Vai pular, tu quer tu ar. Cara, tu vai ficar cercado nesse burro. Perto o tiro logo. Vai. Caralho, ó. Sobe aqui, sobe aqui. Fica passando a faca neles. Sobe aí. Não precisa gastar munição, entendeu? Passa correndo. É, vai subindo e cortando neles. Mira, mira pra baixo. Isso. Vai, sobe. Só passando. Vai subir, vai subir. Subir. Vai chupando, né? Olha, olha, olha. Ele vai atacar a granada. Vai se na janela. Caralho, o maluco tá atacando a granada incendiária, mano. Olha pra aí, mano. Vai subir alguém. Se tivesse na janela. Olha a munição aqui, mano. Tá vendo? Ele não sobe não, mano. Ele sobe. Sobe? Só que eles estão preferindo tacar a bomba. Apesar de ficar só atalho, brother. Sobe e sobe, né? Mano, não quer. Olha lá, ó. Somou o top. E eu sei ficar de cantinho, não, aquele jeito. Obrigado. Aí, ó. Não pegou, não. Doido, cara. Pegou, não? Pegou? Pegou, não. Não vai subir ninguém. Acho que achei demais isso, né? Tô vendo a garrafinha. Tô vendo a garrafinha. Taca a garrafinha na mão, tá ligado, né? Tô vendo a garrafinha também. Vai, 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 vai. Taca, mano. Toca o parma agora. Toca a parma agora. Bota o parma. Não, essa é uma, não. Pistola. Pistola. Taca de bala, né? Taca de bala. Tem que procurar a munição. A gente vai nas casas pra procurar a munição, mano. Essas casas aí pra procurar a munição. Ligueu. Aí, munição. Pega, 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 velho. Pega. Pega. Mara na bola, cara. Relaxa. Pega tudo. Pega tudo. Pega tudo. Sai, 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 sai. Taca de bala, mano. Faca. Pega tudo. Tá abaixado, mano. Pega tudo. O cara tá acampando tudo aqui ó. Tá pegando aqui se eu quiser aqui ó. Dá pra botar a mira e a gré aqui também ó. Isso aqui eu não sabia né. Caralho, cara. Tá pegando a parada aqui. Carrega o jogo, carrega a pistola. Opa, anda. Opa, anda, já está juntando isso. Olha, quase não tem nada, cara. Dá para apertar aqui, olha. Não, mais ou menos. Deixa eu dar um ajuste. Pronto, isso aqui é a visão, cara. Uma coisa é outra coisa. Eu posso me olhar lá e olhar para lá. Uma coisa é outra coisa. Outra coisa é outra coisa. Detrás tem um desenho. Você está atirando igual maluco, não, cara. Tenta procurar mirar. Olha lá, deve ter coisa lá. Bota na faca, olha. Bota na faca isso aí. Bota na faca, cara. Aí outra erva vermelha aí, olha. Agora o remake é rosa, cara. Caralho. Tenta entrar lá naquela casa lá, tem munição lá dentro. Essa casa aí mesmo. Não, eu vou ter batido mal, porque eu tenho dois tiros. O predoe dos caras sobem aí, mano. Aí tu fica só... Lá na faca. Olha lá, uma joia. Olha o cara lá, tem doido. Aperta na perninha dele. A perninha, na cabeça, mas na perninha, no joelho de baixo. O outro joelho. Abaixa a cabeça, abaixa. Abaixa. Pula lá. Vou pular. Não, não pula não. Não pula não. Não pula. Não pula. Tá, 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 pô. É a hora, né? É. Caralho. Sai daí, irmão. o chacadão na casa tem que ser a placa de cara-diva acabou a munga, agora é só faca tem que combinar, não tem nada pra usar não tem que combinar essas duas dá, tem de cima da planta mas acho que vai ter feito não, essa é verde é amarelo e é vermelho vai ter feito não, tem que ter uma mas tem que ter uma verde pra misturar ou um aplicador né é verde mesmo tem que entrar na casa pra procurar munição lá em cima tem uma doze dentro da casa daquela tem uma doze você aí, tu zoou não? dentro da casa aqui, vira, vira deve ser essa casa aí, essa branca aí não, porra não, porra não, não, não tem nada aí não, porra ai entra ali ó não, só é super duí procura ai nessas coisas que tem a munição forte não, não tem nada tem mais que lar 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 os caras estão tipo feitiçados mano Lord Sutler! Uau, tu passou legal, mané! Ai, tirou onda! Primeira vez jogando Dwi, né? Certo, que todo mundo vai. Não, porque o certo, cara, esse jogo é jogar no fússil. Entendeu? Porque aqui você tá aqui, ó. Você já fica assim, tu não tem que ficar segurando com a mão reta. Já tá aqui, então tu usa a milha escopeta só pra.... Só pra palminhar. Tá ligado? Esse é o certo. Eu tenho algumas notícias ruins. Eu confirmo o corpo de um oficial. Alguma coisa aconteceu com as pessoas aqui. Leon, você precisa sair daqui. Veja para a torre e siga o caminho. O negócio é treino. Treino para oeste. Dois controles, cada um na mão. E tem um detalhe, hein? Quem usa mais a direita? Quem usa as duas é... Escaratão aqui. Não, mas apesar que tu pode botar para lá, não. Tem nada a ver. Escaratão aqui rezando. Chamo isso ou não? Não, tem que vasculhar aí, cara. Olha lá, a munição lá, ó. Tem munição aí, filho. Carrega já. Regulho. Cara, dentro da casa tem 12, tem munição. Dentro dessas casas aí, tem que vasculhar as casas, mano. da pausinha de marca. Calma aí, calma aí. Calma aí. Vem até bem. E essa máquina, tem que cortar ela? Não, esquece a máquina, vai para lá. Vem bem na casa ali, ó. Por essa casa aqui, ó. Por essa casa aqui, ó. Por essa casa aí. Tem uma entrada nas casas. Só tá andando, cara. Tem que olhar a entrada. Não tô vendo isso não. Não tem entrada? Tem, tem casa que tem entrada. Essa aqui não tem. Não. Essa ali, essa aqui, volta, volta Entra por aqui, entra por aqui Aí não, aí tá fechado Procura aí, tem um monte de coisa Quebra os baús, munição lá Já pegou, cara Vai vira, vira, aí ó Granada Tem mais coisa aí Tem uma arma aí em cima também, aí ó Não é pegar, é cortar o barril Sobe, não tem nada Sobe a escada, tem um lugar Tem que subir a escada, cara Olha o queimando lá fora Essa porta aí, vem Tem que subir a escada Aqui não virou a sopa Deixa eu ver a escada Aí ó Já entrei ali, né? Não Acabei de sair dali agora Olha o bagulho do quebra ali Olha ali, ó Aí Entra aí não, cara Seriedade Entra aqui na janela Olha a escada aí, ó Ah, tem mais coisa lá embaixo, não A dor só tem seis tiros, tá? Aquelas coisas, né? Não tira o espalho de motão, né? Tem que subir a escada aí, esqueceu o... É Aqui tem mais coisa aí, cara Ah, pra puxar pro lado É, pro lado, não desse lado aí, do outro lado Não, do outro lado, pra tu fechar a janela, pros caras não entrarem, né? Seria lógico que seria essa Ah, isso antes de... Antes daquele tumulto todo já passando Aí ficava só quebrando É, só quebrando o carro Ou senão ficava na janelinha só, né? Passando fatiando aí Tem pra por aqui, ó Será que é de 12? Não, é de pistola Aqui, cara, ó Aqui pra você ver, ó Aqui pra você não tem nada que eu tô mirando o teu pé Pô, tu tá mirando o teu pé Tem que ser mais ou menos pra TV Tu tem que manter a TV como ângulo, porra Vou botar a minha garganta, vou jogar logo de fusil, mano, só Ah, eu tô mirando o teu pé Só assim, ó Só assim, ó Esse aqui que é um acessório de me foda, né? Tem todos os botões, lança a granada Galera, vamos encerrando por aqui Espero que tenha... Ah, mas fica de lado Passa o saco Não lembro dessa por aí, não, mano Não tem nada aí, não Aqui é o bagulho que eu vi Agora tu gostou, né? Não lembro desses cadernos Não lembro desse caderno, não Se você acha Mas eu lembro Então você pode usar agora? Você tá ali que é pra abrir, né? Não, mas eu não vi isso Aí, não sei o que é isso Aí, tem um bagulho ali, cara Tem um bagulho pra abrir Olha que você cagou aí, porra Galera, fechando por aqui Espero que tenham gostado Essa é a coisa que o Resident Evil 4 é a versão do Wii, né? Ela usa sensor de movimento, né? Ou um acessório No caso, se eu for jogar, acho que eu vou jogar de fuzil Vou ver como é que fica Belezinha, galera? Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu Fui! Fui!